Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E hoje é nosso último dia que inicie na França, no sul da França E hoje eu vou mostrar meu vlog do meu dia voltando pra Áustria Olha esse Tesla, tá sujinho, mas é um Tesla Tá sujo, mas é um Tesla, simplesmente um Tesla Essa é a vista da varanda É próximo ao mar, mas não dá pra ver o mar Mas eu particularmente achei bem bonito Tomei café da manhã, arrumei minhas coisas e fomos pegar a estrada Só não gravei, pois não tive tempo Mas o que eu puder, estou gravando pra vocês Primeira parada pra eu apreciar essa vista linda Gente, olha que interessante Estou aqui A gente parou aqui nesse lugar E eu fico pensando Como é que essas pessoas fazem estradas Ali em cima é trilho Um trilho e ali tem um túnel Como é que as pessoas, assim, o ser humano tem a confiança em fazer túneles em pedras Que a gente não sabe se é confiável, sei lá Olha só o tamanho disso Se isso aqui cair, mata todo mundo Olha o tamanho, gente É dessas pedras Eu acho que vocês não tem noção, assim, do tamanho, pessoalmente Pessoalmente é muito alto E não só Não só aquele túnel Mas os carros vêm por aqui Olha só, tem outro túnel ali Ali é um outro túnel E ali é do trem Esse é o túnel de carros Eu não sei como o ser humano consegue construir Coisas, né Da terra Enfim E E nessa viagem Eu vou passar por mais de 20 túneis Pra chegar na Áustria A gente passa por muitos túneis A gente passa por um túnel da Suíça Túnel de Milão Túnel de vários lugares Ou seja Eu tenho um pouco de medo Porque as pessoas fazem Constrói dentro da terra É louco Aqui estamos passando no circuito de Mônaco Que é o grande prêmio de Mônaco Do Fórmula 1 Né O mais conhecido E é muito grande Aqui em Mônaco É muito comum você encontrar esse tipo de carros Diversos, esportivos, luxuosos E é muito lindo todos Mas por ser um bairro Que tem bastante famosos Então você encontra Tudo que é tipo de carro É desse estilo Pra mais Então é muito lindo Depois de algumas horinhas Na estrada Paramos aqui em Bortiguera Na Itália Porque precisamos fazer uma pausa A gente parou aqui no posto Aqui na Itália Daí Daqui vamos seguir Minha mãe se mijou todinha no carro A gente parou aqui nesse posto Que tem Tipo Uma loja Já demos uma pausa aqui pra ir no banheiro E descansar a perna A gente está na Suíça Aqui tem um ponto que As pessoas conseguem parar Tem bancos Tem banheiro Será que está frio? Está frio E estamos na Suíça E daqui a gente vai pra Áustria Então gente O vídeo vai ficar por aqui Pois só gravei poucas coisas Mas pra mim foi uma experiência incrível E registrei alguns momentos Pra deixar registrado aqui Nesse canal Das minhas experiências Que vivi E é muito gratificante E quero desejar pra vocês Que vocês todos possam ter uma oportunidade De conhecer um lugar novo Um país novo Pessoas novas E isso é uma coisa incrível E eu aprendi bastante Infelizmente Estou voltando E foi uma experiência incrível Poder conhecer um país novo Coisas novas Então esse foi o vídeo Foi muito incrível Uma experiência nova E que venham mais aventuras Beijos